Caríssimos irmãos, Salve Maria, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Confira nesse vídeo as revelações de Nossa Senhora para o mundo, através de quatro meninas em rede na Alemanha, em 1936. São elas, Margarete, Suzana, Ana e Maria. Nossa Senhora e Jesus fizeram vários alertas sobre o futuro do mundo. Em 8 de março de 1938, as autoridades eclesiásticas decidiram analisar em toda profundidade essas aparições. E depois de muito estudo, em 3 de junho de 1959, a Diocese de Osnabrück, Alemanha, publicou um documento confirmando a veracidade dessas aparições, que recebeu o título de Nossa Senhora, Rainha do Universo. Confira as revelações. Mensagem de Jesus, em 1945. Ele diz, A humanidade não ouviu a minha Santa Mãe, que apareceu em Fátima para pedir penitência. Agora eu mesmo venho nessa última hora para avisar o mundo. Os tempos são sérios. Os homens não fazem penitência por seus pecados. Sinceramente, distanciem-se do mal e orem, orem muito, para que a ira de Deus desapareça. Recitem com frequência o Santo Rosário, aquela oração que pode tanto diante de Deus. Menos divertimentos e passatempos. Estou muito perto. A terra vai tremer, vai ser terrível. Haverá um pequeno julgamento. Mas você, não tenha medo. Eu estou com você. Aqueles que esperam por mim, têm minha ajuda. Minha graça e meu amor. Para aqueles que não estão em estado de graça, será assustador. Os anjos da justiça já estão espalhados pelo mundo. Todas as almas me reconhecerão pelo seu Deus. Há cinco minutos para as doze. Eu venho, estou nos portões. A humanidade vai reclamar. Os homens não escutam a minha voz. Fecham os ouvidos. Resistem à graça e rejeitam a minha misericórdia. O meu amor e os meus méritos. O mundo é pior do que nos tempos do dilúvio. Agoniza no atoleiro da culpa. Ódio e ganância. Enchem os corações dos homens. Tudo isso é obra de Satanás. O mundo está na escuridão densa. Essa geração merece ser destruída. Mas somente por causa do justo. Eu deixarei minha misericórdia triunfar. Minhas filhas, eu virei em breve. Muito em breve. A taça da ira de Deus já está sendo derramada sobre as nações. Mas os anjos da paz não tardarão a descer a terra. Eu quero curar e salvar. Através das feridas que estão sangrando agora, a misericórdia prevalecerá sobre a justiça. Mas os meus fiéis não durmam como os discípulos no jardim das oliveiras. Eles constantemente tocam no tesouro dos meus méritos. Grandes e terríveis coisas estão preparadas. O que acontecerá será terrível como nunca se viu desde o começo do mundo. Venho eu mesmo, manifestarei minha vontade. Todos aqueles que sofrerem nesses últimos tempos são meus mártires e formam a semente da nova igreja. Eles obtiveram o privilégio de participar do meu aprisionamento, na minha fragelação, na minha coroa de espinhos e no caminho da cruz. Eu estou chegando em breve, muito em breve. A mãe de Deus e os anjos participarão com vocês. O que acontecerá em breve excederá em muito qualquer coisa que tenha acontecido até agora. O inferno tem certeza de sua vitória, mas vou arrancá-lo de sua mão. Muitos me blasfemarão e por isso permitirei que os infortúnios caiam no mundo. Porque por esse meio muitos serão salvos, bem-aventurados aqueles que suportam tudo, por reparação por aqueles que me ofendem. Eu venho e a paz virá comigo. Com um pequeno número de representantes eleitos, edificarei o meu reino. Esse reino virá de repente, mais cedo do que se acredita. Farei brilhar a minha luz, uma luz que para alguns será uma bênção. Uma luz que será como a estrela que levou os magos. A humanidade reconhecerá o meu poder. Eu te mostrarei a minha justiça e a minha misericórdia. Minhas queridas filhas, o tempo está se aproximando. Ora, incessantemente, você não ficará confuso. Eu recolho meus escolhidos. Eles irão ficar reunidos ao mesmo tempo de todas as partes do mundo e me glorificarão. Eu estou vindo. Bem-aventurados aqueles que estão preparados. Bem-aventurados aqueles que me ouvem. Essa mensagem foi dada por Jesus às quatro meninas. Em seguida, Nossa Senhora faz uma pequena advertência, dizendo Padres da casa do meu filho, por que perdeis tempo tentando, de todas as formas, negar as minhas advertências? Quereis explicar com vãs argumentos as minhas manifestações? Tanto orgulho e arrogância fizeram com que muitos enveredassem pelo caminho da ruína. Vós sabeis que escolhis videntes no mundo inteiro, a fim de que todos tomem conhecimento do que está próximo, o reino de meu filho. Zomba-se e se faz troça dos meus escolhidos. Vê-se que nada se aprendeu do passado, como nos tempos de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Assim são desprezadas todas as mensagens e avisos do céu. Eis por que, verdadeiramente, também virá sobre essa humanidade o mesmo castigo da época de Noé e da época de Sodoma e Gomorra. Essas foram as revelações de Nossa Senhora. Nossa Senhora te cubra de bênçãos, você e toda a sua família. E que o Senhor Jesus envie uma legião de anjos e arcanjos para acampar em volta da casa de cada um de vocês. Milícias todas do céu, legião dos anjos de Maria, rogai por nós. Milícias todas do céu, legião dos anjos de Deus.